Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser outro vídeo da nossa série de chatos de supermercado e hoje vamos fazer a parte número 2 de produtos de skincare do supermercado. No episódio passado falámos de produtos de limpeza e desmaquilhantes de supermercado e hoje vamos falar de, essencialmente, máscaras de supermercado. Isto seria uma categoria de cremes e máscaras. No entanto, como eu só tenho um creme que gostei e experimentei e gostei e comprei várias vezes no supermercado, a maior parte deste vídeo vai ser máscaras que há N máscaras maravilhosas no supermercado e então hoje vou-vos falar dos meus produtos favoritos, dos meus achados de supermercado e vamos falar de máscaras e cremes. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Então é assim, como eu vos disse, eu só tenho um creme para recomendar de supermercado que tenha experimentado e gostado realmente muito e tenha comprado várias vezes. De certeza que há imensos cremes de supermercado que são bons e que até têm bons ingredientes e que até funcionam bem. No entanto, eu vou-vos dizer, não é a má vontade, eu simplesmente acabei por... Nunca tive o hábito de comprar muitos cremes de supermercado, excepto quando era muito novinho e usava aquela Nivea Young, quando era mesmo muito nova. Estamos a falar de antes do secundário. E desde o secundário que eu habitué-me a usar mais produtos de perfumaria, farmácia e hoje em dia uso de ordinary. Portanto, nunca me debrucei muito, honestamente, com toda a honestidade, nunca me debrucei muito nos cremes de supermercado. No entanto, máscaras, marquilhantes, produtos de limpeza, etc, como já viram no vídeo passado e vão poder ver hoje. É assim, é uma... são categorias que eu adoro e que acho que o supermercado tem ótimas opções. Com cremes, lá está. Espero que vocês me deem as vossas recomendações aí embaixo nos comentários, porque hoje eu só tenho um para vos falar que eu gostei muito que já tive várias vezes os pequeninos e já tive uma vez o grande, que é da Simple e é o Light Hydrating Moisturizer. Eu só tenho um pequenino agora, mas eu já tive vários destes e já tive o grande e acho que é um creme maravilhoso. Ele é assim, parece quase gel. Vamos ver, ele é assim, esbranquiçado, mas a textura é tipo gel e quando vocês espalham, ele rapidamente se transforma em tipo um gel transparente, fresco, mega hidratante e não é pesado. Portanto, eu gosto muito deste creme, ele dá hidratação 12 horas, muito leve, não pesa na pele oleosa. É um creme que eu gosto muito. Acho que é simples, tal como a própria da marca Simple e funciona. Lá está, é mesmo o único creme que eu experimentei e que gostei. E agora, como vos disse, vai ser quase tudo máscaras. E é quase tudo máscaras de tecido. Continuando na Simple, eu tenho aqui apontado, porque a da Simple já experimentei literalmente todas. A hidrogel de hidratação, a water boost de stress e a de carvão. Portanto, a que eu gostei menos de todas estas três foi a de carvão. E eu até sou uma pessoa que gosta muito de máscaras de tecido, as pretas de carvão, específicas por pós. No entanto, a da Simple foi a que eu senti assim menos diferenças. Mas prefiro, em termos de máscaras de tecido pretas de carvão, prefiro sem dúvida estas aqui, mas já lá vamos. Portanto, da Simple, sem dúvida, a minha favorita é a de 5 minutos de hidrogel, que é a linha water boost de hidratação em hidrogel. Portanto, em vez de ser tecido em hidrogel, essa é maravilhosa. Quando eu digo maravilhosa, é tipo amazing. E depois também há a Distress, que eu também gosto muito. É uma máscara, obviamente, de hidratação, mas em termos de hidratação eu prefiro a de hidrogel. A Distress eu gosto muito porque quando a minha pele está assim um bocado mais baixa e a precisar de iluminação, a Distress é ótima. Todas são boas, mesmo a de carvão eu não acho que seja má. No entanto, das 3, acho que são apenas 3, das 3 é a que eu menos gosto e a de hidrogel é a que eu mais gosto. Depois, antes de passarmos para a Garnier, que é sem dúvida a categoria que tem mais opções e que eu vou vos dar aqui mais recomendações, vamos falar muito rapidamente da Nivea, sendo que já espetei a Urban Detox, a preta, de carvão da Nivea e gostei muito. Lá está, é muito o género destas, destas aqui, mas eu acho que ainda assim prefiro esta, sendo que a Urban Detox da Nivea eu gostei. Ela hidrata, ela ajuda com, portanto, a diminuir aquele efeito de porcaria dentro dos pós, ajuda a regular o sebo, a oleosidade. No entanto, de todas as de carvão, sendo simple, Urban Detox da Nivea e esta da Garnier, esta é a que eu mais gosto. E outra da Nivea que eu quero falar e que descobri há pouquíssimo tempo, quando eu digo há pouquíssimo tempo, é, esta é a segunda máscara que eu comprei. No entanto, a primeira vez que eu experimentei, eu gostei imenso, portanto, eu pensei, olha, é a segunda vez que eu comprei, é a segunda vez que eu vou utilizar, no entanto, eu gostei tanto da primeira vez que vou falar dela neste vídeo, porque depois eu sei que, se continuar a gostar como gostei, portanto, desta segunda gostar tanto como gostei da primeira vez, eu depois vou me arrepender de não pôr neste vídeo, portanto, decidi pôr, que é a Nivea Yaluron Cellular Filler Contour, 10 minutos. Portanto, sheet mask, portanto, máscara de tecido de 10 minutos, que, o que é que ajuda? Ajuda com contornos e firmeza, ajuda a que a pele fique com um aspecto mais de veludo e ajuda a preencher linhas finas e rugas. Tem colagênio, tem ácido hialurónico, são só ingredientes bons, hidrata a pele, portanto, mesmo que não se sintam grande coisa em termos de preenchimento, plumpness, pelo menos hidratação, vão sentir de certeza. Ok, de seguida temos a última categoria, que é a maior, que são as Skin Actives, Hidrabombs e Nutribombs e todas as bombs da Garnier, é que, honestamente, eu acho que só houve, tipo, uma ou duas que eu não gostei, assim, tanto, e ainda assim estou a dizer isto, mas acho que não houve nenhuma que eu não tenha, que eu tenha não gostado. É, não gostei tanto. Isto para recapitular, eu aqui que tenho, das Skin Actives, tenho apenas uma terminada de Pure Shackle, que esta eu adoro, que é hidratante e purificante para os poros, esta é muito boa para peles mistas e oleosas, sendo que, destas, acho que menos em todas, a azul de Romain é top para hidratação, a verde, de chá verde, que também é hidratante, mas é boa para fazer o... rebalançar os óleos a mais das peles, portanto, quem tem pele a mais mista oleosa, a verde é uma boa opção, porque vos hidrata, mas ao mesmo tempo vos regula o sebo. Esta aqui é mais uma questão de purificar a pele e limpar a porcaria dos poros enquanto hidrata. E têm também a rosa, que é de Camila, que ela está de todas, a que eu menos gosto. E ainda assim, gosto. Mas essa é mais para acalmar a pele. Imaginem, se estiverem com um escaldão ou com a pele extremamente sensível, ou com a pele sensibilizada, essa de Camila Rosa é bastante indicada, no entanto, as únicas vezes em que eu vi realmente qualquer coisa foi quando estive com um escaldão e a pus, e realmente senti que a minha pele hidratou e acalmou muito aquela vermelhidão. Também há uma que não dá para comprar cá, eu comprei em... por acaso não foi em Londres, foi em Londres ou na Escócia, que é também da Skin Active, da linha desta aqui, de olhos. Portanto, eu comprei a de olhos e comprei a de rosto, sendo que eu já não tenho a de rosto, já passou a não terminar de qualquer, que é a Moisture Bomb Night Time, que é com ácido hilerónico e água do chá... Não, água do mar profundo. Pronto, lá está. A de noite... Tanto esta de noite de olhos, como a de noite de rosto, eram boas, mas a única coisa que eu senti, sinceramente, foi tipo hidratação, e acordei com a pele hidratada e luminosa, mas não senti, assim, uma coisa do outro mundo. Mesmo em termos de máscaras de olhos, estas aqui, por acaso não tenho aqui as outras, mas eu estou sempre a falar das de Skin Active de olhos, a de extrato de laranja, e a que tem... Acho que é coco. Prefiro a de... A de laranja é a que eu mais gosto, mas entre a de laranja e a de coco e esta, eu ainda prefiro as outras duas do que propriamente esta. Embora esta também hidrate, eu gosto mais do efeito das outras duas. E a de noite, de rosto, espero não estar a ser confusa aqui a minha explicação, destas assim que tecido para o rosto, de noite, desta linha de noite, também não é de toda a minha favorita. Portanto, se formos para as de rosto favoritas, a de carvão e a de romã, a de carvão e a de romã são as que eu mais gosto, sim, a de carvão e a de romã são as que eu mais gosto, e depois gosto muito da de chá verde, e depois a rosa de camunila e a de noite. E de olhos, a minha favorita é a de laranja, depois a de coco e depois esta. E depois temos os shots, que são aquelas que agora vêm assim, esta aqui eu estou-vos a mostrar, mas esta é a única das três que há, acho que só há três, que eu nunca experimentei, portanto, eu estou a pôr aqui, mas eu não vou recomendar esta, porque ainda não experimentei, embora eu esteja muito, muito curiosa com esta aqui, porque esta tem ácidos esfoliantes, que para além de ter, obviamente, o ácido hialurónico, etc., vai ter os A8 Shaves, que são os Alfa Hydroxid Acids, que são os ácidos que fazem esfoliação química na vossa pele, e claro, com esfoliação química, a pele vai ficar mais luminosa, a pele mais fresquinha, e obviamente vai ao mesmo tempo hidratar. No entanto, esta aqui eu não vos vou recomendar, porque ela está ainda não experimentei. No entanto, da família desta, há o Yaluron Shot, que é esta também, do mesmo sistema, máscara seca e líquida em baixo, que é da ácido hialurónico, amo essa, amo, 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 porque a pele fica meia hidratada, e também amo esta, que já tive mil vezes, e que já apareceu aqui, montes de vezes interminados, que é também da mesma famelga, lá em cima tem a máscara seca, aí em baixo tem o produto, e vocês depois fazem com que eles misturem, e esta é a de vitamina C, a vitamina C é um ingrediente maravilhoso, a ácido hialurónico, essencialmente, dá-vos hidratação, muita hidratação, e a Yaluron Shot, dá-vos realmente muita hidratação, e esta é de vitamina C, dá-vos uma iluminação à pele, e a vitamina C é para energizar, e iluminar a pele, realmente, a pele fica luminosíssima, durante dias depois da utilização desta aqui, portanto, das três, de hialuron, a H&A e vitamin C, eu recomendo a vitamina C e a ácido hialurónico, esta aqui, fiquei atentos aos favoritos dos meses que vêm, porque agora que eu olhei para ela, pensei, eu já te comprei para aí há dois ou três meses, e ainda não te utilizei, porquê? Portanto, provavelmente esta semana que vem eu vou utilizá-la, mas pronto, não vou recomendar aqui neste vídeo, porque é melhor não. Ok, por fim, tenho que falar destas duas, que são também as descobertas mais recentes, que eu experimentei, mais ou menos, na minha altura em que comprei, a primeira destas, estas, igualmente, portanto, eu comprei, a primeira vez que as comprei às três, foi as três juntas em promoção, portanto, estava a Nivea com promoção, estava a Garnier com promoção, e agora, igual, portanto, há coisa de duas semanas, comprei outra vez as três, sendo que lá está, tal como esta, eu decidi falar destas duas, porque a primeira vez que eu experimentei, gostei muito. Sendo que a que eu mais gosto destas duas, é a de coco, portanto, estas são também da gama Skin Active, a Garnier tem tantas máscaras, é a Skin Active, estas aqui que se tem que fazer as misturas, este que é inactivo de tecido, este que é inactivo de olhos, este que é inactivo de noite, e agora, é as Nutribombo, então, estas são máscaras de tecido, mas em vez de estarem envoltas num líquido, tipo, normalmente costuma ser transparente, e mais gel, estas aqui estão envoltas, tipo, num leite, e estes leites, são altamente hidratantes, e então, temos a de, a nutritiva, para peles secas e apagadas, com leite de coco e ácido hialurónico, é que eu mais gosto, que, não só vos dá uma hidratação mega, é mesmo, nem a hidratação, esta é mesmo nutrição, e o próprio nome diz, a pele fica mesmo, absorve tudo o que tem a absorver durante a noite, e de manhã eu tiro o excesso, a minha pele fica maravilhosa, depois de uma noite inteira, a absorver este produtinho, que ficou da máscara, na minha pele, portanto, vocês põem 15 minutos normal, com as outras máscaras, tiram a máscara, mandam fora o tecido, e deixam a pele a comer, entre aspas, o produto, esta então, como vos disse, ácido hialurónico e leite de coco, para dar, portanto, e nutrir a pele, e dar um efeito iluminador, e a pele fica muito bonita, esta aqui é mais para se tiverem a pele, ou seca, ou a escamar, ou mais sensível, é mais uma nutrição, para apaziguar a pele, a precisar de um SOS, quando a pele está mesmo, super seca, áspera, tão doente, sei lá, uma coisa desse jeito, esta é o ideal para isso, ou se tiverem, já não meterem crema, há não sei quantos dias, por algum motivo, pronto, estão a ver o estilo, não é? E esta então, também tem ácido hialurónico, tal como esta, mas enquanto esta tem leite de coco, esta tem leite de amêndoa, tal como uma, como outra, eu gostei muito, estas Nutribom, também costumam estar, em promoção tal como a Zidrabom, estas são de nutrição, e não tanto de hidratação, se tiverem uma pele, muito, muito, muito oleosa, estas são um bocadinho, demais, no entanto, eu tenho pele mista, e eu uso e gosto muito, sinto que esta é a que eu mais gosto. E pronto, é isto do vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer em baixo, nos comentários, se já experimentaram alguma destas máscaras, é assim, falei tantas máscaras, de certeza que, há alguma destas, que é a vossa favorita, portanto, eu quero saber em baixo, nos comentários, quais é que são as vossas favoritas, destas de todas, que eu já experimentei, e se houve alguma aqui no vídeo, que vocês ficaram curiosos, para experimentar, digam também em baixo, nos comentários, espero que tenham gostado do vídeo, mais uma vez, volto a dizer, isto são as coisas que funcionam para mim, com o skincare, eu sinto que tenho que dizer, vezes, sem conta, que lá está, isto é o que eu sinto que funciona para mim, há aqui coisas, que são um bocado semelhantes, umas às outras, e fazem efeitos semelhantes, no entanto, aqui o que eu quero, é dar-vos um leque de opções, de coisas que eu gosto, e que sinto que resultam para mim, e que espero que tenham sido boas sugestões, para vocês irem desse lado, espero que tenham gostado do vídeo, e não se esqueçam de subscrever, e partilhar o canal, e até ao próximo vídeo. tchau, tchau, tchau.